Diante disso tudo que a gente está conversando e de outras coisas que você possa ter lido e refletido sobre esse tema, dá para a gente dizer que demônios não existem, que a ciência já está dando conta de boa parte da explicação desse troço? Ou você acha que é insuficiente, ou talvez sempre será insuficiente qualquer esforço da ciência para poder responder a uma questão como essa? Estou nem falando de Deus não, mas se demônios existem, ou pelo menos demônios que se manifestam entre nós e possuindo pessoas, você acha que dá para a ciência lançar luz sobre essa questão? A ideia que eu tenho sobre isso é mais ou menos a seguinte, você cada vez tem menos explicações sobrenaturais para os fenômenos, cada vez nós temos mais explicações materiais. E como eu disse no início, isso não faz o fenômeno perder a beleza. Então, por exemplo, o copinho que você tocava, ele se mexia sozinho lá, era tão fantástico ter um espírito movendo quanto não ter. E você sabia que aquilo ali foi você que produziu. Cara, isso é fantástico. Ou, por exemplo, você está num contexto religioso e tem uma entidade sobrenatural que está ali agindo de algum modo, mas o fato de não ter nenhuma entidade sobrenatural também é muito fantástico, muito fantástico, né? E ver que aquilo dali, todos aqueles mecanismos, aqueles acontecimentos podem ser explicados naturalmente, né? A gripe, por exemplo, hoje dificilmente, até mesmo os religiosos vão atribuir a gripe a demônios ou a entidades metafísicas, mas há algum tempo atrás, quando não tinha vacina, quando não tinha cura, quando não tinha um tratamento adequado, muito mais pessoas atribuíam a causas alegadamente metafísicas. E eu acredito que o fenômeno da possessão, ele está caminhando para esse mesmo lugar, para esse mesmo sentido, o de que cada vez menos vai ter uma explicação metafísica para aquilo, sabe? Como hoje a gripe é, bom, a gente sabe, não assusta ninguém, como eu falei no início do assombro, né? Não assombra ninguém uma gripe, antigamente assombrava, né? Por quê? Porque se percebia aquilo ali como uma explicação sobrenaturalista. Hoje já não. Tem muitos conhecimentos que nos permitem parar, assentar um pouco a razão e dizer, não, isso aqui foi por causa de tal coisa e está explicado. Eu acho que a possessão vai caminhar nesse sentido, eu acho que ela já está caminhando, passos muito lentos, porque ainda tem muita agenda na pesquisa científica, ainda tem muita ideologia, ainda tem muita briga de ego, ainda tem muitos teóricos criando nome ao invés de querer estudar um fenômeno, querem construir uma escola teórica. Então, tem muitas coisas que atrasam esse avanço, mas eu creio que vai avançando até o momento que as pessoas vão dizer, não, isso daqui é tal coisa, sabe? Embora eu não queira esvaziar o mistério, né? Eu acho que a gente não pode tentar querer esvaziar o mistério porque a gente explicou algo, não quero. O mistério continuará sendo misterioso, mas isso não impede que a gente explique com boas hipóteses e sugestões científicas sobre aqueles fenômenos. Você acha, então, que se a gente encontrar explicações mais razoáveis para as manifestações que seriam indícios para algumas pessoas de que demônios existem, a gente não estaria meio que, vamos dizer assim, encontrando evidências de que eles não existem? Porque muitas pessoas, às vezes, nessas discussões, vocês falam assim, não existe prova de não existência, você só prova o que existe. O que não existe não dá para ser provado, né? Eu não consigo provar uma negação, né? Tipo, a inexistência de algo. Mas, às vezes, eu me trombo com esse tipo de raciocínio que eu acho que é razoável, sabe? Será que existe um cachorro no meu apartamento? Eu posso entrar no meu apartamento, olhar na cozinha, olhar aqui na varanda, olhar no banheiro, no quarto, no escritório, no último quarto e no segundo banheiro. Não encontrei cachorro algum. Até eu olhei dentro dos armários, né? Vai que é um cachorrinho pequeno escondido, debaixo da cama, debaixo do sofá, aqui dentro dessa estante e não encontrei cachorro. Será que não é razoável a gente concluir que não existe um cachorro no apartamento? Ou que, pelo menos, é uma hipótese mais provável a inexistência de um cachorro no apartamento, uma vez que eu testei, das melhores formas possíveis, a presença desse animal e eu não constatei isso. Então, às vezes, eu fico com meus botões, achando que se a gente verifica, se a gente testa, se a gente investiga algo, que a gente espera que deixaria algum vestígio, alguma digital, se ele existisse, esse algo, mas não está deixando essa digital conforme era esperado pela teoria, pela hipótese, logo, talvez não exista esse objeto conforme a gente o concebe, né? Saca? Porque, senão, a gente pode cair no problema do dragão da garagem do Sagan. Não sei se você lembra disso, né? Do mundo assombrado pelos demônios. É um demônio que não deixa vestígios no chão, nem temperatura, você não pode tocá-lo, é intangível, é invisível, você não pode vê-lo, e ele não deixa nenhum sinal, nenhuma marca no mundo. Mas qual que é a diferença entre um dragão, ou um deus, ou uma porcaria de demônio, que não deixa marca no mundo, e um demônio que não existe, ou um deus que não existe? Saca? Então, eu acho que eu vou um pouco por esse raciocínio, porque se a gente procura por esses vestígios, onde a gente espera que eles deveriam existir, né? A gente deveria encontrá-los, e a gente não está encontrando, pelo contrário, a gente está explicando várias coisas que eram explicadas pelos demônios, supostamente, para mim, isso é um tipo de evidência de que não existe esse tipo de ser, pelo menos não conforme a gente o concebe. Agora, se não há nenhuma maneira de verificar a existência desses seres, qual que é a diferença de eles existirem ou não? Nenhuma. Certo. O que você acha desse raciocínio, velho? Essa é uma das formas que eu penso a respeito desse problema. Desculpa se eu te trouxe, assim, um pepino muito grande. Não, não, vamos lá. Eu gosto de perguntas capciosas. Eu acho que antes de eu te dar uma resposta sobre tudo que tu mencionou, me responde se eu entendi o aspecto central da tua fala, tá? Acho que, no geral, sim, mas só para eu ver se eu entendi o aspecto central. A tua concepção é que nós, ao encontrarmos evidências científicas que dão uma boa explicação de algum fenômeno que é alegadamente considerado como metafísico, nós, encontrando essas evidências, seria natural esperar que esse fenômeno fosse cada vez menos considerado como sendo metafísico e que as pessoas menos viessem a simbolizar isso como algo sobrenatural. Mais do que isso. Mais do que isso. Porque você pegou no aspecto da crença, de a gente não encontrar justificativa, justificação, né, para crer que aquilo ali tem uma causação sobrenatural. Mas eu vou um pouco além. Eu estou indo além no sentido mais ontológico já. Se eu encontro uma explicação naturalista para a gripe, por exemplo, então, e aquilo está muito bem estabelecido, tem evidências de que existe um vírus que sofre mutações, que é transmitido pelo ar, pelas gotículas e assim por diante. Logo, a crença de que existiria, talvez aí, vamos supor, a fada da gripe, que estaria por aí trazendo esse problema para algumas famílias e essa coisa se dissemina e tudo, ela seria refutada. Para usar um exemplo até mais simples, o criacionismo. Enquanto a ideia é clássica, o criacionismo clássico, de que Deus criou tudo o que existe, incluindo os seres vivos, nós, exatamente como nós somos hoje, que não houve evolução. Diante da teoria da evolução, com a sua montanha de evidências, a gente tem aí uma refutação do criacionismo clássico, saca? Então, é um pouco essa a minha pegada. Diante das evidências que a gente tem, que vão se acumulando, é o que você falou devagarinho, de que essas experiências espirituais, como a possessão demoníaca, tem uma explicação psicológica, psiquiátrica, neurológica, a gente não poderia dizer que a gente está refutando a existência, pelo menos, desses tipos de manifestação sobrenaturais? Cara, eu acredito que plenamente que sim. Eu acredito que sim, que temos boas razões, historicamente, cientificamente, filosoficamente, para acreditar que sim, temos um conjunto muito sólido, tanto de estudos de cavo, estudos empíricos, estudos neurofisiológicos, estudos sociais e antropológicos, que explicam boa parte desses fenômenos. O que nos falta ainda é uma boa sistematização desse conhecimento, alguém que faça um apanhado desse tipo, dessas explicações, desses fenômenos, desses estudos, e diga, olha, está aqui, e unifique isso, porque isso é tudo muito solto, sabe? É tudo muito solto, e daí tem muitos nichos científicos que estão ali só guardando para si a sua explicação e a sua hipótese. Então, eu acredito que fazendo um estudo e, principalmente, um estilo de pesquisa interdisciplinar que abranja diferentes formas de explicação e métodos de pesquisa, porque a gente tem muita pesquisa unimétodo ainda, que a gente misture e consiga abranger diferentes tipos de estudo e teorias, a gente tem, sim, uma possibilidade muito significativa, para não dizer quase que total, de explicar esse tipo de fenômeno e de promover as explicações das mais diferentes, dos mais diferentes âmbitos para esse tipo de fenômeno, por mais distantes e diferentes que elas sejam, sabe? e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti